Tantos desafios Tanto a percorrer Mas o medo insiste em fazer pensar Que tudo é ilusão Não pode ser real A glória é tão difícil de alcançar Dança, dança, dança A vida é a música do ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar Dança, dança, dança O globo não para de girar Dança, dança, dança É como se o mundo fosse acabar Sonhar, viver Uma louca paixão Ganhar, perder Um amor de verão Nos pés de um anjo bom O futuro se desenha hoje Na alma de uma bailarina A emoção que faz acontecer Dança, dança, dança A vida é a música do ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar Dança, dança, dança O globo não para de girar Dança, dança, dança Sonhar viver uma louca paixão Ganhar, perder, o amor de verão Os pés de um anjo bom, o futuro se desenha hoje Na alma de uma bailarina, a emoção que faz acontecer A vida é a música do ar A dança te faz acreditar O globo não para de girar Como se o mundo fosse acabar A dança te faz heard A CIDADE NO BRASIL